Fala traders, Paulo Trader aqui, eu vim trazer esse vídeo para ajudar você que tem pouco horário para operar que não tem um horário bom ali, livre, pela manhã ou até mesmo pela noite, que também surgem algumas boas operações mas porém você chega cansado do trabalho, você tem outras coisas para resolver da sua vida pessoal então a melhor escala de tempo, a melhor janela de operações para você nesse cenário seria operar bem mais cedo entre as 4h30 até as 7h30, e o porquê? primeiro é que você vai ter foco, normalmente esse horário poucas distrações irão acontecer sem barulho de vizinhos, de carros ou de outras coisas na rua, já que esse horário mais cedo, pouca gente vai estar acordado você vai ter uma mente mais aguçada, mais preparada, mais focada para as suas operações é um horário que tem boa volatilidade, detalhe, não tem tanta notícia, é pouca ou nenhuma notícia eu vou até abrir aqui o calendário com vocês, olha só, nós vamos averiguar, isso aqui é a minha rotina sempre antes de operar, eu valido aqui no calendário, para ver se vai ter, no calendário econômico para ver se vai ter alguma notícia impactante no gráfico, normalmente acontece às 4h da manhã mas como eu passei uma escala para vocês ali, entre 4h30 a 7h30, vai ter pouquíssima ou nenhuma notícia o gráfico também não vai apresentar muitas explosões, aquele tipo de explosões fora dos horários de notícias e você também vai ter uma boa quantidade de paridades para operar, lembrando que muito diferente da madrugada que você só tem 3 paridades, aqui já pela manhã, a partir das 4h30, você já tem aqui mais de 8 paridades para operar então vamos lá, eu vou fazer minhas operações aqui, vou fazer minhas marcações, como eu penso, como eu faço a tomada de decisão eu vou fazer uma análise aqui na prática, tudo para vocês, 100 edições, para que você pegue esse vídeo e aplique o conhecimento passado no teu dia a dia também eu não vou cortar esse vídeo, não vou adiantar esse vídeo, eu vou passar com o máximo de detalhes possíveis minhas marcações, minha tomada de decisão, tanto em M1 quanto em M5 te peço que você não avance, não pule esse vídeo para o final, para que você não perca nenhum detalhe específico nenhuma boa tomada de decisão, uma dica de ouro durante o vídeo aqui, pode fazer virar tua chave começando aqui pelo EURSD, nós até então estamos numa tendência de alta, formou um topo mais baixo que o topo anterior porém, para mim confirmar essa tendência de baixa, eu preciso que esse novo topo aqui, ele faça um fundo mais baixo que o fundo anterior como assim Paulo? Olha só, eu preciso que o preço faça essa movimentação aqui, para que confirme uma tendência de baixa ou seja, rompa o último fundo de segurança dessa tendência, caso contrário, aqui nós ainda estamos numa tendência de alta, certo? então se estamos numa tendência de alta, o que nós vamos priorizar? Pontos de compra então vamos analisar aqui, vou olhar também M5, se M5 aqui tem alguma boa oportunidade, gráfico com muitas velas com pavio na parte de baixo e de cima, ou seja, boa movimentação de retração, eu posso fazer operações aqui também M5 tranquilamente pois a grande maioria das velas estão deixando pavio na parte de baixo e de cima, lógico que agora eu vou precisar apenas de uma região para pegar uma boa retração, aqui nós temos duas possíveis oportunidades, já que o preço ainda se encontra na tendência de alta, não foi validada aqui a tendência de baixa, eu vou marcar esse canal paralelo apontado para baixo normalmente quando o canal está apontado para baixo, faz o preço ser impulsionado para cima, que foi o que aconteceu, certo? nós vamos marcar aqui, normalmente o preço vai buscar a sua projeção, ou seja, a projeção desse canal paralelo e também do mastro, pois o canal paralelo também não deixa de ser uma bandeira pessoal, e nesse caso aqui uma bandeira de alta, pois bem, o preço ele tem toda essa projeção para vir buscar eu posso fazer aqui duas operações, ao final dessa projeção se tiver uma confluência, eu posso fazer uma operação de venda em M1 e eu também posso fazer uma operação em M5 de pullback caso confirme aqui essa tendência de baixa mas qual seria essa operação, Paulo? passando aqui o tempo gráfico para M5 vamos passar aqui para M5 vou tirar aqui esse canal nós vamos marcar esse último fundo aqui exatamente esse fundo aqui e quando o preço aqui em M5 romper essa região eu posso fazer uma operação de pullback de baixa com os seguintes alvos, porque para mim operar no pullback eu preciso que o preço ele tenha um alvo para buscar eu tenho esse alvo aqui e eu tenho um fundo mais abaixo que é esse alvo aqui também então posso fazer uma operação de pullback em busca desse alvo lógico que se a vela ela finalizar em cima da região já do alvo ou se ela tiver muita retração aqui próximo do alvo não faz sentido eu operar um pullback de baixo como assim, Paulo? me explica aí vamos supor que o mercado ele venha fazendo aqui a movimentação de baixa certo? vamos até colocar aqui um cenário melhor com velas de reversão e aí, num determinado momento ele faz o rompimento dessa região então ele fazendo o rompimento dessa região aqui eu posso operar um pullback nesse ponto acreditando que o preço vai alcançar aqui esse nível certo? pegando um pullback de baixa com o alvo mas caso essa vela anterior aqui que fez o rompimento ela chegue próximo da região e deixe muita retração não faz sentido eu pegar um pullback nessa vela aqui então o pullback nesse caso já seria descartado certo? se ela deixar muita retração ou se simplesmente a vela tocar na região não faz sentido eu fazer uma operação de pullback com alvo se o preço ele já alcançou o alvo e possivelmente muita gente ainda continua a pegar um pullback dessa forma e toma loss por quê? porque o preço ele já alcançou o seu alvo nesse cenário esperaria aqui um pullback mais abaixo mas aí uma outra análise até porque o ponto interessante para pullback é só esse ponto aqui pois fez um pivô de baixo então essa análise que nós temos aqui para o Euro SD tanto lá a projeção do canal quanto aqui o pullback M5 até então nenhuma das duas sendo possíveis vamos passar para o Euro JPY análise primeiramente M1 vou tirar aqui as marcações anteriores gráfico só em tendência não tenho o que fazer passando para M5 aqui gráfico também muito tendencioso sem uma região boa para me marcar aqui no histórico não tenho o que fazer pulo para outra paridade tá? sem hesitar gráfico tendencioso pessoal não é interessante para a gente operar a retração M5 e também não vai ser aqui não vai ter a formação de um canal ou de uma estrutura interessante dentro do meu operacional sendo assim vamos para outra paridade olha só passo aqui para o Euro GBP olha a diferença desse gráfico gráfico já mais lateral bastante pavio nas velas né diferente aqui do Euro JPY olha só que movimentação muito melhor vou tirar aqui as marcações anteriores o que nós temos aqui? eu nem preciso passar para M1 para perceber que já tenho aqui um canal e um ótimo canal inclusive além disso boa movimentação de retração o gráfico está meio consolidado vou tirar aqui o zoom um pouco deixa eu dar uma olhada aqui nós temos o movimentação lateral lembre-se pessoal movimentação lateral é para o back no falso rompimento não tem o que se analisar movimentação lateral é interessante é excelente para você operar falso rompimento note que eu fiz aqui as marcações pegando a maioria dos topos sendo aqui o meu ponto de resistência e aqui a maioria dos fundos nivelados dessa forma eu tenho a região lateral para mim operar possivelmente um pullback do falso rompimento detalhe para mim fazer operações de um pullback no falso rompimento eu preciso que a região ela ainda continue sendo respeitada caso contrário não faz sentido eu operar uma retração lembrando que aqui eu estou fazendo análise em M5 mas como assim Paulo? me explica aí vamos lá para os detalhes se eu tenho aqui uma região com topo topo válido fundo válido fundo válido olha só realmente é uma ótima região de suporte e uma região de resistência para mim fazer operação aqui em um falso rompimento eu necessito que as velas ainda continuem deixando pavio nessa retração seja em um pullback preciso dessa movimentação ou seja propriamente em um falso rompimento quando o preço vem aqui ele respeite esse falso rompimento certo? deixando pavio nessa região Paulo pode ter aqui umas outras velas fazendo esse movimento aqui de deixar pavio curto? sim contanto que respeite a região ela pode ela vai romper uma região uma vela ou outra região porém se tiver muito rompimento por exemplo tem aqui um rompimento aí vem outra vela e faz o rompimento direto também sem nem respeitar a região faz vista grossa para a região novamente vem outra vela e faz o rompimento aí sobe um pouco aí vem outra vela de baixa e não respeita a região mesmo deixando pavio aqui mas não segura o pavio em cima da região não faz sentido mesmo que o gráfico apresente um ótimo padrão de falso rompimento e eu operar aqui na frente uma retração por quê? porque o gráfico até então ele não está respeitando quase nada aqui para trás no histórico não interessa o que ele fez lá no passado o que importa é o que a região vem fazendo aqui no momento mais recente para você tomar a melhor decisão de operação aqui no momento atual como eu opero falso rompimento primeiro eu sempre vou olhar a tendência anterior antes do movimento ficar lateral já vou colocar essa paridade aqui em segundo porque ela está com a movimentação boa e diferente aqui no Eurjpy eu já posso fechar certo? eu sempre analiso a tendência anterior antes do gráfico lateralizar qual era a tendência anterior antes desse gráfico lateralizar? se você olhar na micro vinha aqui de uma tendência de alta mas uma tendência muito pequena mas na macro era uma tendência de baixa eu vou priorizar nesse cenário aqui pessoal a tendência macro pois aconteceu várias impulsões com bastante força e pelo meu tempo de tela aqui está muito melhor de aplicar um falso rompimento de acordo com a tendência de baixa que vinha anteriormente se o gráfico ele vem da tendência de baixa e lateraliza eu vou optar em fazer operações de falso rompimento na resistência aqui da minha marcação visando que o preço ele pode continuar a tendência de baixa anterior que vinha anteriormente logo se ele vem da tendência de alta e lateraliza eu vou operar falso rompimento no suporte da minha marcação aqui pois há uma grande chance há maior chance de acontecer o falso rompimento aqui no suporte e ser respeitado então quando o preço ele retornar aqui eu posso pegar uma operação de falso rompimento visando a continuação de alta do preço sendo assim pessoal é só aguardar aqui uma boa movimentação de falso rompimento de topo e de fundo rejeição é um bom gatilho para que eu faça minha operação como vocês podem ver aqui essa vela ela já finalizou até abaixo daria para eu pegar aqui a operação? não por que? porque a vela finalizou muito perto eu vejo que a região está tendo muito rompimento teve pouquíssima retração só apenas uma duas velas respetaram e essa vela nasceu perto eu preciso que comece a deformar aqui velas com pavio e que a vela que rompa ela justamente faça um ótimo rompimento ou que seja uma vela de reversão para me acreditar numa retração beleza? vamos passar para outra paridade GBPJPY olha só GBPJPY também muito tendencioso tendencioso em M1 vamos passar aqui para M5 você encontra um ponto interessante já dá para ver que não tem nada aqui no histórico recente para mim fazer uma marcação então não tem um porquê operar um ativo que não está me dando oportunidades dentro do meu operacional fecho ele vamos buscar aqui mais alguma paridade tá? vamos ver o GBPUSD eu vou abrir aqui junto com vocês vamos buscar aqui também o áudio SD e USDJPY uma boa paridade para você estar operando nesse horário GBPUSD olha só que movimentação linda primeiramente nós temos o movimento lateral interessante como aqui no EuroGBP vamos marcar aqui a região de suporte nivelando os topos nivelando os fundos para se operar falso rompimento nunca esqueçam disso e agora nós vamos marcar aqui a região de resistência o gráfico ele está deixando muito mais retração nessa região olha só que interessante então fica já viável para mim fazer uma operação de falso rompimento no momento presente aqui como você pode perceber a marcação que eu fiz embaixo eu nivelei os fundos e aqui a marcação em cima você pode perceber que ficou um topo aqui passando tem outro topo aqui por que será que eu marquei justamente nessa faixa etária do preço por experiência por tempo de tela eu marco onde tem a maior concentração de respeito na região não de topos e fundos atípicos pois se eu marco dessa forma aqui pegando só esse topo isolado raramente vai acontecer aqui um falso rompimento eu preciso marcar um topo ou um fundo que eu tenha mais confluências com outros topos ou com outros fundos para que surja a oportunidade de acontecer um falso rompimento por exemplo aqui eu tenho esse topo aqui eu tenho esse topo onde uma vela rompe logo na outra retorna você pode perceber que respeitou o falso rompimento então foi isso a primeira coisa que eu bati o olho e por conta disso que eu resolvi marcar justamente essa faixa etária do preço logo em seguida olha novamente ele rompeu não respeitou aqui o falso rompimento mas respeitou o pullback respeitou o pullback por mais uma vez a retração do pullback aqui outra retração mais uma retração rompeu aqui boa taxa de rompimento dessa vela respeitou aqui também mais uma vez o falso rompimento respeitou aqui pullback de alta retração então é uma região que está deixando muito respeito de retração logo eu quero pegar minha operação de falso rompimento nessa faixa etária do preço pois ainda continua uma ótima região para pegar a operação detalhe pessoal isso pois eu estou em M5 M5 eu trabalho com retração se você ainda não conhece aqui o canal Caio de Paraquedas tenho muitos vídeos relatando aqui na prática dicas de ouro mesmo para você operar M5 tempo de entrada as melhores regiões como está nos tempos maiores como deve se encontrar os tempos maiores M15 M30 e H1 para você fazer operações M5 para isso só basta você maratonar os últimos 30 vídeos do canal que você vai encontrar o melhor conhecimento conhecimento específico aqui do mercado de opções binárias já passando esse gráfico para M1 vamos ver se a gente encontrou alguma boa oportunidade no M1 aqui no M1 tinha um canal paralelo já foi rompido buscou aqui o pullback até então não temos nenhuma faixa etária ideal aqui nenhuma boa oportunidade para M1 vamos se manter em M5 até então vamos para o áudio SD áudio SD também sem nenhuma boa movimentação nós temos aqui um fundo que foi rompido não testou o pullback ainda o movimento está bem lateral agora diferente aqui do EuroGBP e do GBPUSD o áudio SD ele não está lateral para marcar uma região para me fazer uma operação de falso rompimento ele está só meio consolidado e o gráfico está dessa forma possivelmente ele vai recuperar todo esse movimento de baixa que teve aqui uma forte impulsão deixando em balas deixando um monte de região de desequilíbrio do preço para o preço posteriormente buscar vamos na última paridade disponível aqui que é o SDJPY também movimento tendencioso tanto em M5 quanto em M1 não temos nada para marcar nessas duas paridades então podemos fechar ela aqui podemos fechar e agora eu concentro a minha atenção o meu foco nessas três paridades mas Paulo ficou uma paridade aberta ali ainda foi o CADCHF se eu não me engano olha só ele só está para M15 vamos ver se M15 eu tenho algo interessante aqui para o CADCHF tirar as marcações anteriores velas com pouco pavio nesse momento não temos aqui uma movimentação tão ideal não o preço ele até alcançou um fundo aqui eu sei que muita gente marcaria essa região acreditando ser um ponto interessante né para pullback para falso rompimento talvez para falso rompimento mas para pullback de jeito nenhum por quê? porque o preço já alcançou o alvo pessoal então é muito mais propício que ele faça o retorno para a região dentro desse canal já que o preço alcançou aqui o alvo dele se manteve resistente nessa região aqui por bastante tempo e agora rompeu seria interessante a gente pegar aqui o pullback de jeito nenhum pois o preço ele já alcançou o alvo lá embaixo que é esse alvo aqui do passado certamente o preço ele não vai respeitar aqui esse pullback testará aqui um falso rompimento para retornar para esse canal aqui novamente e continuar esse movimento lateral que ele vinha anteriormente só que para mim pegar um pullback aqui do falso rompimento em M15 eu preciso que o preço em tempos maiores também esteja de acordo ou seja que principalmente a vela de M30 certo? e a vela de H1 elas nasçam por cima da região para que com isso eu pegue a operação a favor dos times maiores também eu não posso de maneira nenhuma pegar um pullback de alta aqui pessoal sendo que H1 ou M30 nasceram aqui por baixo e estão contra o meu movimento não faz sentido entendeu? para que você entenda melhor isso eu vou deixar aqui o link abaixo do vídeo onde eu falo sobre tempos maiores aqui no meu canal feito isso pessoal vou deixar a marcação aqui nesse ponto pode ser um possível ponto de entrada aqui também olha só que movimentação boa vamos deixar aqui a movimentação já marcada aqui o ponto de entrada está interessante olha o rompimento dessa vela foi um rompimento interessante quase 50% da vela nasceu com a distância boa está dentro do tempo aqui de retração lembrando que para M5 eu preciso pegar até os 2 minutos e 30 em operação de retração então já deixei aqui marcado no gráfico alarme aqui no Euro GBP vou deixar o alarme aqui também para quando o preço romper eu ficar ligado aqui ele tem que fazer o movimento de rompimento e buscar aqui o pullback no falso rompimento e aqui no Euro SD eu preciso do rompimento dessa região certo? vou colocar o alarme aqui até um pouquinho antes para que eu faça uma operação de pullback visando aqui o alvo abaixo então agora com minhas marcações feitas eu posso simplesmente fazer outra coisa aqui fazer a leitura do livro fazer estudos e esperar o ponto de entrada porque diferente de M1 nesse caso aqui em M5 as velas vão demorar um pouco mais para alcançar a região por mais que tenha volatilidade nesse horário basta você não pegar operações por impulso se você fez suas marcações colocou ali os pontos de alarme basta aguardar e esperar o melhor ponto de entrada lembre-se todas as vezes que você faz um planejamento a vela respeita mas chega fora dos filtros e você não opera você está se tornando um pouquinho mais profissional lembre-se no mercado financeiro ele tira dinheiro dos impacientes e coloca no bolso dos pacientes então tenha paciência na hora de operar olha como a vela travou na região demonstrando que realmente é uma região forte de jeito nenhum agora eu posso operar aqui pois nasceu muito próximo olha só pessoal como vai levar aqui um certo tempo para buscar aqui as minhas regiões eu vou colocar as operações caso o preço faça esse planejamento lá no meu Instagram se você ainda não me acompanha no Instagram arroba paulotraderoficial7 nesse Instagram aqui eu coloco as minhas operações diárias dicas insights para que você aumente sua assertividade que você realmente foque na alta assertividade e tenha também um desenvolvimento pessoal como ser humano pois se você quer melhorar dentro do gráfico cara você tem que eu te recomendo a você melhorar também como pessoa certo? se você caiu de paraquedas não esquece de se inscrever no canal ativar o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo top interessante como esse faz aqui uma verdadeira maratona dos últimos vídeos dos últimos 30, 40 vídeos que você vai adquirir conhecimento muito melhor do que mentorias pagas por aí beleza? quem fala com vocês é Paulo Trader e Invertidor e eu te espero novamente no meu próximo vídeo até lá pessoal fui!